A capital participa de uma reunião neste momento e cobra uma resposta sobre a retomada das atividades. Na semana passada, eles chegaram a fazer um protesto sobre esse assunto. João Tiago tem as informações ao vivo. Boa noite, João. Muito boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos acompanham. Na semana passada, eles fizeram um protesto e nesta semana, na quinta-feira, eles já prevêem outro protesto. Nesse momento, está acontecendo essa reunião. Na manhã de hoje, essa associação é a Associação de Promotores e Profissionais de Eventos. Já emitiu uma nota de repúdio às decisões da Prefeitura. Quem está aqui comigo para conversar é o Fábio Henrique, presidente dessa associação, a APAGE. Fábio, muito obrigado por conversar com a gente. Quais são as reivindicações que vocês estão fazendo? Os grandes eventos ainda não estão acontecendo em João Pessoa, mas já vemos flexibilização de cinemas e de outros setores. Boa noite, João. Verdade. A nossa grande reivindicação é pelo diálogo com a Prefeitura, pelo bom senso, pela coerência. Está faltando tratamento igual com o setor de eventos. Nós somos um setor profissional acostumado a trabalhar no risco, com risco calculado. Infelizmente, o secretário municipal de saúde, Adalberto Fugêncio, se mostra um péssimo interlocutor entre a nossa categoria e o prefeito. Então, o que a gente quer é diálogo, quer conversa, construir a nossa volta. Seria muita irresponsabilidade do setor de eventos. Queria amanhã planejar eventos de grande porte para 10, 5, mil, que seja, de pessoas. O que a gente quer é construir a volta do setor como qualquer outro setor, de forma pensada, planejada e gradual. Muito obrigado, Fábio, pelas informações. A prefeitura emitiu uma nota em resposta à nota de repúdio que o grupo emitiu. E na prefeitura explicou que o posicionamento da gestão continua o mesmo e que não há previsão para flexibilização para grandes eventos na cidade de João Pessoa. Carina. Obrigada, João, pelas informações. Essa reunião aí acontece justamente depois que viralizou nas redes sociais um vídeo onde o prefeito da capital aparece...